Sport Time, tudo para recriação, hobby e esporte. Tênis Under Armour Tribase Cross Preto, só R$ 379,90. Sport Time, aqui você encontra o que quer. WhatsApp 18 3199 4000. Sport Time, aqui você encontra o que quer. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz, concurso 1139. Foi embora, esse não volta, foi para a casa da titia comer miojo-lame com pimentão. 11h40 na mão, não é? Está vendo aí o nosso joguinho? Está vendo aí? Fizemos 10 pontos, uma vergonha nacional. Vergonha nacional, o que a gente pode falar, hein? Podemos falar que o São Paulo venceu o Palmeiras, muita gente com medo desse jogo. Mas o Flamengo foi lá e chegou junto, não é? O São Paulo venceu o Goiás. Destaques, realmente, os jogos do Espírito Santo. Deu a lógica, né? Os jogos todos dentro de uma lógica consciente, real e concreta, não é? A gente pode comentar aqui que o Atlético Mineiro estava perdendo do CRB. Conseguiu a duras penas o empate, não é? Mais meia hora de jogo, ganhava o jogo. Mas a partida só tem 90 minutos, então o Galo ficou no empate, que podemos falar mais aqui. A outra bomba foi o Vasco da Grama, que poderia ter ganho do Goiás. Tinha mais time, não ganhou por total falta de equilíbrio dentro da partida, não é? Faltou equilíbrio, que não é bêbado andando de bicicleta. Um tombo atrás do outro, que podemos falar mais aqui. E o Fluminense, que ontem foi a padical dos jogos de muita gente, não é? E acabou perdendo, perdendo do Juventude. Aí foi a bomba total. E final. 11h40 na mão, abre com o São Paulo e Flamengo. Um jogo que abre bem o concurso, eu vou logo de cara com o duplo. E vou de São Paulo e empate. Acho que o Flamengo pode engrossar aqui para o lado do Tricolor. E o Tricolor, há anos que não é nada confiável, não é? Nada confiável. Do jogo 2, Vitória e Cuiabá, eu acho que é cara de empate. Eu vou de empate seco, batata freguesa, purê para o nenê. É joguinho quase a mão com açúcar. Do jogo 3, Botafogo de Ribeirão Preto e Coxa. O Botafogo é melhor, hein? Mas pode dar um empatezinho aqui, tem verba. Coloque um duplo fechado no BFC, no Botafogo de Ribeirão. No jogo 4, o Vasco da Grama. Ô meu pai. E o Bragandino. Vamos confiar no Vasco aqui em casa. Vamos confiar, vamos confiar. No jogo 5, Dragão e Fogão. A dupla do ão. Aqui vai dar Botafogo, hein? Fique tranquilo nessa. Não jogue duplo fora aqui, não. É Botafogo seco, coluna 2 no jogo 5. No jogo 6, Criciúma e Galo Velho. O Galo está empatando muito, hein? Está empatando muito. É um time que em casa ele até faz alguma graça. Até vai junto. Mas quando joga fora, ele joga a partida realmente fora. Aqui eu vou com mais um empate. Não acredito no Galo aqui, não. No jogo 7, Amazonas e Ituã. A superioridade do time dos índios aqui é muito maior, hein? Vão com arco e flecha. Vão dar flechada lá no pessoal de Itu. Eu vou de coluna 1 no jogo 7. No jogo 8, tem o Furacão e o Grêmio. Esse Grêmio é outro, hein? O Grêmio é outro time que... Não sei o que acontece nos bastidores lá com o Gaúcho e seus asseclas. Não é? Gaúcho e seus Blue Caps. Eu não sei. Não sei o que acontece. Uma partida vai bem, a outra é uma negação. Está mais para o Furacão aqui, viu? Mas o Grêmio, como imprevisível, pode aprontar também. Mas eu vou de Furacão, coluna 1 no jogo 8. No jogo 9, Corinthians e Juventude. Sob pressão, é Corinthians na cabeça. No jogo 10, Fluminense e Bahia. O Bahia empatou, hein? Jogando fora com o Flamengo. Uma bela partida. O Bahia, quando quer, tem time para isso. Ele gruda, ele vai com tudo. E o Fluminense, não é? Precisa da vitória. Jogando em casa, do lado da sua torcida aqui, eu acho que o Fluminense não vai fazer feio. Em todo caso, eu fecho o último duplo e gol de Fluminense e empate. Bahia pode engrossar. Como engrossou lá com o Botafogo. E o Botafogo, você sabe, é bem superior ao Fluminense. Não é? No jogo 11, Ponte Preta e Havaí. Outro jogo complicado. O Havaí já ganhou fora aqui várias vezes. Você sabe disso, você se lembra. E a Ponte melhorou. Vamos de Ponte, vamos confiar. Se essa Ponte não cair, com todo mundo junto, é Ponte Preta, coluna 1, no jogo 11. No jogo 12, Internacional, Porto Alegrense. E o Palmeiras. O Palmeiras talvez vá com o time B aqui, hein? Não é o time titular, não. O time titular já é uma groselha, o time B. Então, você se prepara. Eu vou de Internacional, Porto Alegrense. Bah! Trilegal, que bagaceira. Tchê! É, Internacional, Porto Alegrense. Coluna 1, no jogo 12. No jogo 13, Novo Horizontino e Goiás. É um jogo que, aparentemente, você fala, vai dar Novo Horizontino. Mas não, o Força Verde está do outro lado. Eu vou com mais um empate. E encerrando, esse pica das vitórias, esse top de linha, com Operário e CRB. É, eu vou de Operário. Não vou confiar. Operário. E tem um bolão lá, o bolão campeão, hein? Acumulou o bolão campeão do meu amigo Arles. É sensacional esse bolão. E esse final de semana eu vou entrar e vou rasgar o verbo lá e vou levar esse dinheiro todo. Tá? Ei, Nanico, se inscreva no Palpite Feliz! E aí, Nanico, se inscreva no Palpite Feliz! E aí, Nanico, se inscreva no Palpite Feliz!